Assim como Assassin's Creed Valhalla, eu pude testar por aproximadamente 4 horas o Watch Dogs Legion a convite da equipe da Ubisoft Brasil de maneira incrível, né, via streaming e tal. E nesse vídeo eu quero trazer as minhas primeiras impressões, né, minhas, minhas primeiras impressões. É bom focar isso aí, porque a gente tá cheio de fiscal de opinião na internet, né, cara. Se eu falo que gostei, sou comprado. Se eu falo que eu não gostei, sou ingrato por ter sido convidado e ter falado mal. É, tá complicado, mas sim, galera, eu vou tá falando a minha opinião, tá, o que eu senti jogando, o que eu não senti, o que falta, o que não falta. Enfim, eu espero que vocês gostem, porque eu já adianto. Vamos conversar bastante. Fala, fiotes! Eu sou o Calil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, vamos hackear tudo e mais um pouco com o Watch Dogs Legion, um dos próximos lançamentos da Ubisoft pra este ano de 2020. O game já tem aí, né, sua data oficial de lançamento aí pro dia 29 de outubro, se eu não me engano. Mas a convite da Ubisoft Brasil, como eu falei no início, tive o privilégio de testar por aproximadamente 4 horas o jogo em uma build ainda em desenvolvimento. Mas que deu pra sentir qual vai ser a experiência final do jogo, tá? Eu confesso pra vocês que quando eu recebi o convite eu fiquei muito feliz, porque este game, em particular, este game, né, era um enigma pra mim. Juro, desde que ele foi anunciado, né, eu fiquei de verdade mesmo, mas sem entender como que iria funcionar a questão de recrutar vários NPCs, se eram todos mesmo. Fiquei com o pé atrás por não termos agora, né, um protagonista. E eu queria ver por conta se isso iria funcionar ou não, tá? Então eu fiquei muito curioso, muito ansioso também. Mas antes de começar, vamos nos situar, né? O Watch Dogs Legion, ele se passa em uma Londres futurista aí, onde veículos autônomos e drones de monitoramento são tipo uma realidade pra galera ali que vive na cidade, né? A tecnologia, ela tá bem avançada e embora eu não possa falar muitos detalhes, né, sobre o enredo em si, a cidade tá passando por uma situação complicada e caótica. A minha apresentação ao mundo aberto do game começa no comando aí de uma pessoa totalmente normal, né? Um trabalhador aos olhos do povo, mas na Mocó ele é um membro da Dead Sect, tá ok? Assim que eu abri o meu inventário, eu vi que eu tinha acesso aí a algumas pessoas já. Uma mais normal que a outra pra falar a verdade, tá? Sem qualquer sinal de heroísmo, de protagonismo, beleza. Nesse momento eu pensei comigo, tipo, véi, esse lance de não ter protagonista tá me pegando, sabe? Tá me cutucando, mas beleza, vamos jogar, vamos ver o que acontece. Abri minha mente e tipo, ah, vamos mergulhar nesse negócio, nesse universo aqui. Eu tinha uma pessoa acompanhando meu gameplay, pensei comigo, bom, o que o cara falar eu vou estar seguindo e tal. Vamos entender a proposta, tá? Sem dar rage agora, eu quero entender, depois eu dou minha opinião e bora lá. Bom, você pode sair pesquisando, né, pelo perfil de todo mundo que encontrar. O esquema é aquele básico mesmo de você olhar pra qualquer boneco, né? E dar aquela hackeada básica nele pra poder ver o seu perfil e tal. Alguns, você vai ver uma mãozinha pra baixo. Esses, eles não estão dispostos a serem recrutados. Então, nesse momento você precisa olhar, né, o seu profile, né? O profile mais a fundo do boneco que você tá tentando. Descobrir o que ele precisa. Ir fazer uma missão pra ajudá-lo. Quem sabe, enfim, eu desisti, tá ligado? E eu fui logo atrás de alguém que já estava aí propício a funcionar, a dar certo. Aliás, eu acho que todo mundo fez isso, né? Pô, eu quero ver como que funciona essa mecânica de recrutar qualquer pessoa, tá? Mas como nem todos, né, vão de primeira, assim, é legal você procurar por alguém que não tenha, né, aquela mãozinha vermelha pra baixo. Beleza. Eu encontrei, tá? E fui lá conversar com ele. Mesmo esses caras que não tem a mãozinha ali pra baixo e tal, não necessariamente você vai conseguir recrutar o cara ali na hora. Você precisa provar, ser digno da confiança deles, né? E eles vão te dar algumas missões também pra que você os ajude com algo que eles precisam e então, sim, eles entram, né, pra ordem dos hackers, vamos assim dizer. No meu inventário, na Abra... na Abra... na Abra Time, todos os NPCs que eu trocar uma ideia e forem, né, recrutas em potencial, os caras que não tem ali a mãozinha pra baixo, eles vão ser exibidos aqui na linha de baixo, tá? Beleza, eu conversei com ele depois, fui fazer a missão, né, que ele tava pedindo, né, exigindo e tal, como, repito, temos que provar que somos leais, aquela coisa toda. Beleza, depois disso, sim, eu consegui recrutar o meu primeiro NPC do mundo e aqui deu muito bom, cara, deu muito bom, porque esse cara, olha lá, ele é um agente contra o terrorismo. Pô, isso é excelente, porque, pessoal, sim, cada NPC é diferente um do outro, tá? Se eu pegar, por exemplo, um skatista e for fazer uma missão que exige, né, um conhecimento tático muito alto e tal, vai dar ruim. Já com um agente, por exemplo, vai dar bom. As mecânicas, as habilidades mudam, tá? Mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Todos os NPCs, né, todos os meus agentes, eles não são bloqueados ou você só consegue utilizá-lo em momentos específicos. Não, muito pelo contrário, tá? Independente do lugar que você estiver, a missão que você estiver fazendo. Ah, vi que esse cara aqui não tá legal pra essa missão, mas eu tenho um NPC lá que ele hackeia tudo quanto é coisa melhor do que todo mundo e aqui eu tô nesse cenário, eu preciso daquele cara. Bom, de boa, você entra no seu inventário lá em time, seleciona o cara e troca. A missão, ela vai continuar exatamente ali de boa agora com o outro agente. Comigo mesmo, aconteceu isso várias vezes, tá? Mas uma, assim, ficou bem marcado comigo, porque, assim, eu precisava... Eu fui fazer uma missão que eu precisava, por exemplo, me infiltrar na Albion. A Albion, no jogo, é meio que a polícia do lugar, tá? É uma empresa militar que o governo ali contratou e que mostra seu serviço de maneira, assim, bem rígida. Os caras, é brabo. Seria impossível entrar na Albion como um membro da DedSec. Na verdade, tipo, como qualquer um seria impossível, porque eu precisava o quê? Eu precisava entrar lá como um próprio agente da Albion, né? Um próprio aí, policial, tal, enfim. Eu tinha que encontrar esse cara, né? Ganhar sua confiança fazendo aí missões pra ajudá-lo em alguma causa particular, pra que, então, sim, depois que eu já tivesse provado a minha lealdade, ele pudesse fazer parte da DedSec. E foi isso que aconteceu. O jogo me jogou de frente ali com uma policial, né? Uma agente da Albion, tal. E aconteceu exatamente isso aí. Depois de eu fazer a missão, tal, tudo lá, ela veio pro nosso time. Com isso, a gente ganhou um agente de muito valor, porque agora a gente consegue entrar... Nós conseguimos entrar em qualquer lugar, né? Que seja da Albion e coletar as informações que precisamos. E foi o que eu fiz. Eu gostei tanto dessa personagem que, só pra vocês terem uma ideia, eu terminei, né? Os meus minutos de teste de gameplay com ela. Antes dela, eu também já tinha recrutado outros agentes que também me prenderam bastante. E foi aí, pessoal, que eu comecei a entender a pegada que o jogo quer te passar, saca? Cada personagem aqui, como eu falei, né? Não é um NPC vago. Ele tem a sua história, eles têm carisma, seu jeito de ser, o seu jeito de falar e acreditem, até o jeito de andar. Isso foi uma das coisas, assim, que me deixou mais, assim, intrigado, sabe? Porque me foi dito ali, o cara que tava me acompanhando e tal, ele comentou comigo que existem milhões de NPCs no jogo. Tipo, milhões. E cada um deles possui as suas características particulares. E eu falei, caramba, como assim? Ele falou, é, Calil. E você pode recrutar até 40. No seu inventário fica até 40. E 40 pessoas diferentes. O mais legal é que, meu, imagina comigo. Pô, eu tenho milhões de pessoas, cada um com uma voz, cada um com uma vida, cada um com uma especialidade e tal. E quando eu escolho, né? Quando eu tô com um NPC qualquer que seja desses milhões, pô, eu tô ali numa cutscene, é aquele cara que eu escolhi que tá vivendo aquela cutscene. Com a voz dele, com o jeito dele de falar, com a roupa que eu escolhi pra ele usar. Cara, eu achei isso muito, muito legal. Sério. E eu fiquei, assim, muito curioso pra entender como que a Ubisoft fez isso. Pô, são milhões de vozes diferentes. Como que todas essas vozes, né? Falam exatamente todas as cutscenes do jogo. É legal. Você parar pra pensar é intrigante mesmo. Mas continuando o meu raciocínio, né? O que eu tava falando. Eu entendi que, tipo, quanto mais tempo você passa com o personagem, mais você vai se prendendo a ele. E de forma alguma, você quer perder aquele cara. Manja. O primeiro NPC que eu consegui recrutar, né? Que eu mostrei pra vocês lá. Depois que eu fiz algumas missões e tal. Meu, ele me prendeu. Era um cara, tipo, com um sotaque inglês britânico bem puxado, né? E super carismático. Quando eu fiz uma burrada lá e ele morreu, cara, eu entrei em pânico. Tipo, não, cara, eu não acredito. Puta merda, eu matei o maluco. Eu não acredito. E acredito que eu perdi esse personagem. Nessa hora, o rapaz que tava acompanhando a demonstração comigo, ele falou, calma, cara, calma. Ele não morreu pra sempre, não. O jogo, ele vai deixar esse agente por um tempo fora. Depois ele volta. E era verdade mesmo. Eu entrei no inventário, né? Pra ter certeza disso. E sim, tava lá contando os minutos, né? Que iriam restar o tempo remanescente pra que ele pudesse voltar no jogo. Na versão final, eu não sei como isso vai ser. Mas me parece que é uma opção que você pode habilitar ou não, tá? E definir se o personagem morto, ele vai voltar ou se vai ser realmente aí morte permanente, tá? Com isso, pessoal, eu percebi que, meu, de certa forma aí, da maneira que eles criaram o jogo e moldaram a personalidade de cada personagem, caras, em determinado momento do seu gameplay, que você já tá jogando ali, você passa a não sentir... É natural. Você passa a não sentir mais a necessidade de um protagonista porque agora você não tem apenas um, mas uma, né? O próprio nome diz, uma legião de protagonista. E detalhe, repito, um diferente do outro. Eu joguei quatro horas, tá? E foi essa, sim, a impressão que eu tive logo de início. Pode ser que mais tarde, né? Com mais tempo de gameplay, no jogo final, isso mude. Talvez se torne maçante de algum jeito. Eu não sei, tá? Eu tô contando pra vocês o que eu senti na minha experiência. E eu, depois de um bom tempo ali jogando, eu tava de boa. Eu tava meio que, tipo, aceitando já esse lance de... Tá, não tem um protagonista? Ok. Eu gostei desse cara aqui, então vou jogar com ele. Eu gostei daquela mina ali. Ah, vou jogar com ela, então. É mais ou menos assim, saca? Pode ser que outras pessoas tenham sentido, né? Coisas diferentes, né? Tenham uma impressão diferente disso. Mas eu procurei não ver, né? Review nenhum, nada, pra não me deixar influenciar. Ah, todo mundo tá falando aquilo, eu tenho que falar também? Não, totalmente o contrário. Eu, a minha experiência foi X, eu tenho que falar pra vocês X. X, e não Y, porque o cara lá de tantos bilhões de inscritos tá falando também. Não, cara. Eu já falei, eu sempre defendo isso aqui no canal. Jogos é uma experiência pessoal pra cada um, enfim. Só pra vocês terem uma ideia, né, de como esse lance de você poder, né, escolher um cara ou outro que você mais gostou pra jogar, ou achou mais carismático e tal, prende o jogador. O cara que tava, né, me acompanhando, ele comentou que ele acompanhou também um outro jogador, que do nada ele encontrou aquela velhinha dos trailers, sabe? E esse cara recrutou ela. Ele gostou tanto dela, que quando ele matou ela sem querer, né, ele falou, ah, cara, pode parar, minha experiência já termina aqui. Eu gostei demais, eu não acredito que eu perdi a velhinha e tal. E o cara ficou na bad mesmo. Gameplay, pessoal. Gameplay mesmo ali, a pegada toda. Eu achei bem semelhante, tá, ao 2. Eu digo que eu senti, tipo, como um Watch Dogs 2 super tunado, saca? O que é bom, né? As animações, elas estão bem mais polidas, principalmente se você der atenção aos mínimos detalhes, como aqui, por exemplo, ó. A personagem, né, ela age naturalmente olhando pros lados, olha pro chão, vira a cabeça em certa hora, os olhos não param de se mexer, e sim, o personagem pisca, viu, Cassandra? E não são aquelas piscadas forçadas, não. É muito natural, manja. Não sejam sem noção, né, de querer comparar esse game com gráficos de The Last of Us Part II, por exemplo, que não é essa ideia aqui, tá? Aqui nós estamos falando do polimento dentro da proposta do jogo. Eu vejo que o adiamento desse game, ele foi muito benéfico nesse quesito, tiveram mais tempo pra polir, né? O game, ele já tava aí em fase de polimento, creio eu, que um bom tempo, porque ele seria lançado no início do ano. Com o adiamento, tiveram mais tempo pra mexer, né? Existe ainda uma coisinha ou outra que não me agrada na animação, né? Mas, no geral, assim, ok, cara. Pra proposta do game, tá ok. O combate, o combate, ele melhorou bastante as animações, só que... sem peso, tá? Continua sem peso. Eu bato, eu bato, eu bato, é, faz o barulho, tal, tudo, mas, tipo, ainda assim, diferente de Valhalla, que eu gostei do... da pancada, né? Aqui, eu senti que tô batendo meio assim, em nada. Tinha momentos onde eu batia e nem o som aparecia, saca? Mas eu sei, isso aqui é uma build em desenvolvimento, não tá com o jogo finalizado ainda, e é um dos pontos que poderia ser melhor, entendeu? Eu não vou fazer comparações do tipo, ah, eu queria um peso do tipo, The Last of Us Part 2, por exemplo. Cara, não tem nem cabimento isso. Mano, para, não vai ter. Não vai ter, a gente sabe que não vai ter. Mas, eu acho que, de alguma maneira, sei lá, quem sabe, sangue jorrando, ou cada vez que você bater, o botão treme, o controle treme, o cara gritar, não sei, cara, não sei, mas existem meios, né? Por outro lado, as finalizações ficaram bem legais. Sério, eu gostei, cara, eu gostei das finalizações, principalmente, quando você tá com algum agente, que realmente, ali na história do jogo, ele é um agente secreto, algo assim. Cara, as finalizações, praticamente, você tá vendo ali o John Wick, é bem legal. Agora, cada vez que você entra em uma área restrita, ou mesmo, você entra em modo de combate, o boneco, ele pega ali, puxa uma máscara, que é uma máscara característica de cada personagem do jogo, e essas máscaras, você pode até mesmo, e também armas, ele puxa as armas ali, e essas coisas você pode comprar, tanto na base da DedSec, como ganhá-las em missões também. É, tem alguns gadgets, que, meu, que é muito legal, né? Umas habilidades especiais aí, de cada personagem. Cara, a primeira vez que eu usei uma, eu acabei matando um bar inteiro, ele é trocotado, não era bem isso que eu queria. Outro, por exemplo, faz o boneco ficar invisível, por um tempo, em específico. Aquela aranhazinha mecânica, né? Ela é um gadget também, eu tentei utilizar, mas não fui muito feliz, eu preciso treinar mais. São bem legais, gostei. Bom, eu não poderia esquecer do prato principal do jogo, né? Que é você sair hackeando tudo. Galera, sim, isso continua, tá? E foi até expandido, vamos assim dizer, porque agora Londres, ela possui, cara, é muita coisa mesmo pra você hackear. Praticamente, é quase que impossível você olhar pra um lado e o cursor não apontar alguma coisinha na qual você possa interagir, mexer, enganar. E nas próprias missões mesmo, que aparecem do jogo, cara, você tem N maneiras de entrar em um lugar específico, usando o próprio hack, né? Você pode hackear, por exemplo, uma espécie de andame, você pode hackear um drone de carga. Cara, é muita coisa. Opções é que não faltam. Dirigir, cara, dirigir em Londres tá demais, saca? Continua gostoso pra caramba, que nem os outros jogos. Sempre foi, né, gostoso dirigir em Watch Dogs, isso era algo, né, que eu gostava no 2 e curti bastante também, até porque aqui, dependendo do lugar que você passa, espelhado, você vê até o seu carro, né, o Ray Tracing e tal, é bem legal, viu? Você continua hackeando, né, os carros pra irem, um pra um lado, pro outro, pra acelerarem na sua frente, pra voltar, é a mesma mecânica do 2, só que nessa versão que eu tava jogando, mano, eu acho que eu tava bem, né, bufado aí, porque não acabava meu hack, eu conseguia fazer quantos hacks eu quisesse, né, eu acho que na versão final vai ser algo mais parecido com o no 2, você vai ter um temporizador pra carregar o hack, né, dentro do carro e tal, mas tá legal. Por falar em Ray Tracing, né, é a moda agora, na nova geração pros consoles, isso é muito nítido nesse jogo, tá? A versão que eu joguei, se eu não tiver enganado, foi uma versão aí de Xbox Series X, e eu pude ver, cara, meu, de boa ali, o Ray Tracing, né, quando eu passava em algum lugar espelhado, ou mesmo, como vocês tão vendo nessa cena aqui, né, a água aqui no chão, refletindo o ambiente, cara, pra gente que, pra mim, né, que nunca tive um PC, nunca joguei com essa tecnologia, eu fiquei bem encantado, bacana. Ambientação, eu acho que não tem o que falar, né, a Ubisoft, ela manda sempre muito bem, já nos bonecos, é outra conversa, mas a ambientação é sempre muito bem. Galera, tem tanta coisa pra falar sobre esse jogo, né, pô, foram quatro horas e eu vi muita coisa lá que eu gostei, que eu não gostei, talvez eu faça um segundo vídeo sobre isso, né, falando um pouquinho mais, mas vai depender muito de como for o resultado desse conteúdo, tá? Se vocês gostaram, não deixem de comentar, é, coloquem a opinião de vocês também pelo que vocês têm visto, tal, é bem legal a gente trocar uma ideia, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui, um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! É, é, é,